E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a nova casa dos meus pais. Eu vou mostrar pra vocês como que ela tá ficando, porque a gente tá numa etapa, assim, em que a casa tá bem avançada já, galera. Tipo, a casa tá praticamente pronta, tá faltando pouquíssima coisa, que dessa vez não é pouquíssima coisa. Igual eu já tinha falado antes. Antes eu falei pra vocês que faltava pouca coisa, mas na verdade faltava bastante, né? Vocês estão vendo que essa parte aqui já tá bem diferente, né? O portão aqui, ó, do pintado, né? Temos aqui, ó, um jardinzinho, né? Jardinzinho aqui, mano, ficou chave, hein, rapaziada? Ó, dá uma olhadinha aqui, ó, ó, as pedrinhas aqui e tal. Mano, ficou bem bonitinho aqui o nosso jardim. Tem jardim também, ó, desse outro lado aqui. Esse jardim saiu caro, meus amigos. Esse jardinzinho, eu vou te falar, saiu caro, galera, saiu caro. Olha aqui as plantinhas, mano, olha que bonitinho. Infelizmente, mano, o frio que fez em Londrina deu uma queimada nelas, tá ligado? Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó, mas deu uma queimadinha por causa da geada, mano. Olha aí que legal, velho. E ali dentro tem bastante coisa que eu quero mostrar pra vocês também, se liga só. Ó, aqui na entrada, vocês já veem que tem aqui um vazão, né? Esse vazão aqui, tá ligado? Isso daqui é um presente que eu dei pra minha mãe, mano. Minha mãe queria, né, plantar umas cebolinhas, uns negócios aqui na casa. E eu falei, beleza, né, mano? Então eu fui, comprei isso aqui, ó, pra ela plantar aí uns negocinhos. Mano, ó, olha que legal isso aqui na parede, bem bonito, né, mano? E vamos entrar ali dentro pra vocês verem como que tá indo? Mano, a casa tá ficando sensacional, velho, sério. Tá ficando um sonho. Galera, todo perrengue que eu passei esperando, mano, tá valendo a pena, sabe? Tá valendo muito a pena, vocês vão entender por quê, ó. Entrando aqui, ó, ó, olha o jeito que é aqui dentro, né? Ó, o misturzinho ali e tal. E, ó, tem aqui, ó, um jardim de inverno. Olha como que ficou bonito, mano, esse jardim de inverno, galera. Olha isso, mano. Minha mãe, pelo jeito, deu uma lavadinha aqui. Olha aqui essas plantinhas, ó. Aqui tem várias plantinhas, mano. Infelizmente o frio deu uma queimada nelas, então elas vão demorar um tempinho aí pra se recuperar, né? Mas, ó, ficou bem legal aqui. Tem dois vazão aqui, ó, bem bonito. Aqui dentro, ó, pra vocês verem aqui, ó, ó, a sala de jantar, mano. Olha que legal, velho, que ficou essa sala de jantar aqui, tá ligado? Ó que legal que ficou. Lustrezinho ali e tal. Mano, ficou bem bonito, né? E tem aqui também outro lustrezinho que eu coloquei, né, ó. Ficou bem legal também. Deixa eu tentar mostrar mais de perto pra vocês, pra vocês entenderem. Olha que legal, mano. Nossa, chave demais, fio. Cê é louco. Chegou aqui também os tapetes aqui, mano. Ó, que tapetão que eu comprei, mano. Esse aqui provavelmente é o da sala. Olha isso, rapaziada. Que legal, mano. Olha que tapete gostoso. Nossa, esse tapete. Meu Deus, vai dar vontade de dormir nele, galera. Olha isso, mano. Caraca. Olha os pelão dele. Bom, eu vou deitar aqui. Olha, mano. Dá pra dormir, rapaziada. Cê é louco, velho. Tem um outro aqui também. Olha esse outro aqui, ó. Esse aqui é da salinha de cinema, né? Uma cor mais escura. E esse daqui vai ser pra sala. Agora, eu já desdobrei tudo aqui o negócio. Minha mãe vai me matar. Minha mãe vai falar, Mike, o que você fez, Mike, com o tapete? Bom, deixa eu colocar o tapete aqui, rapaziada. Né? Deixar ele aqui no cantinho. E vou mostrar mais pra vocês. Chega aí. Ó, aqui na salinha de cinema, que vai ser a salinha de cinema, chegou um sofá pra ela. E olha esse sofazão, rapaziada. Olha esse sofazão aqui. Nossa, esse sofazão, mano. Nervoso. Fala aí. Hum, olha o tamanho, galera. Olha o tamanho desse sofá, mano. Cê é louco. Olha isso. Olha. Mano, tem um i67 de altura. Um i68, por aí. Olha aqui, mano. Tô esticado, velho. Se eu não me engano, dá uns três metros, mano, isso aqui. Esse sofá. Tem aqui umas poltroninhas também, ó. Poltroninha. Essa poltroninha, ela vai lá pra sala. Tá faltando chegar outro sofazão lá na sala. Na hora que chegar o sofazão lá da sala, vai ficar bem maneiro, mano. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando o meu quarto e o quarto da minha mãe. Os quartos, a gente deu uma mudança. A gente fez algumas coisas. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se liga só. Olha aqui, ó. Meu quarto. Vamos acender tudo? É. Só que tá meio desregulado as luzes aqui, rapaziada. Que eu não sei o que os caras que instalou aqui fez, tá ligado? Tá meio badernado, mano. Você apaga uma, acende a outra. Tá daquele jeito. Acho que agora foi. Ó. Aqui, ó. Tem um guarda-roupa. Né? Vai ser meu guarda-roupa. Olha isso. Que guarda-roupão. Tá fazendo aqui os móveis dele, ó. Tá vendo isso aqui? Então, isso aqui, ó. É dos móveis, né? O pessoal vai terminar de montar já essa semana. E aqui, mano, tá o meu cantinho da cana. Olha que legal, mano. Tem aqui, ó. Uma cabeceira. Olha essa cabeceira, galera. Olha que legal, ó, mano. Mano, bem macio o negócio. Isso daqui é um caixote pra colocar o colchão em cima. E ele tem, tipo, um armário ali dentro. Olha que louco, mano. Se liga, ó. Ele vem aqui, mano. Só erg, ó. Olha o tanto de coisa que dá pra guardar ali dentro, mano. Dá pra guardar bastante coisa. Isso aqui é bem pesado. Dá uma força. Pra pegar e abaixar. Mano, o banheiro também. Já tá bem avançadinho. Olha o banheiro, ó. Olha o banheiro, ó. Top, hein, mano. Banheirão chique. Só tá faltando aqui agora o armário dele. Que vão fazer essa semana aí, eu acredito, né? E já, já vai ficar prontinho esse armário aí também. E vamos dar um pulinho aqui, ó. No quarto dos meus pais. Pra vocês verem como que tá ficando o quarto do meu pai e da minha mãe. Ó, se liga só do jeito que tá ficando esse quarto, mano. Esse quarto tá ficando zica, velho, ó. Mesmo esquema aqui, ó. Da camisseira, rapaziada, né? Lá do meu quarto. Um esqueminha aqui também pra colocar o colchão em cima, né? Pra gente poder guardar as coisas. Coloquei esses dois lustrezinhos aqui, ó. Coloquei esse. Vou acertar pra vocês verem, ó. Olha que legal. Coloquei aquele lá também. Tinha um outro antes, né? Então eu fui e troquei, porque o outro era velho. Então, mano, a casa tá tipo cheirando nova, rapaziada. Tá bem legal. E a sacada aqui, ó. Nossa, vai estourar tudo a luz. Vai ser aquela loucura na cama. Na câmera. Mas, olha aí a sacadinha, mano. Temos aqui a sacada de vidro, né? Sacadona aqui, ó. Parapeito aqui pra encostar. Ficar de boas aqui. Só marotando aqui. E vendo essa vistinha, né? Essa vistinha aqui, bem legal. Não tem muito o que falar dessa vista. Essa vista aqui é sensacional, mano. Eu vou mostrar lá embaixo pra vocês. Eu acredito que tem mais uma coisinha que eu ainda não mostrei. Vamos lá. E outra parte aqui também que ficou bem legal é esse jardim aqui, ó. Nesse pedacinho, mano. Eu não sei que planta que é essa, mano. Eu sei que é uma planta bem bonitinha, mano. Eu não sei se é um bambu. O que que é? Tá ligado? Eu sei que, ó. Olha que bonito, mano. Aqui, provavelmente, vai ser uma espécie de outback dentro de casa. Uma parada assim. A cozinha é aqui do lado. A sala de cinema tá aqui do outro. A sala de jantar tá ali. Então, tipo, eu tô achando que é aqui, mano. Vai ser um cantinho, tipo, do café da manhã. Aquele negócio assim. Eu acho que pra encerrar e mostrar pra vocês como que tá ficando legal, a gente vai pra parte que vai ser o meu futuro estúdio. E eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando a casa, olhando lá do fundo. Vem aqui. Ó, aqui do Jardim do Inverno, tem essa escadinha, né? Tem umas luzes aqui. A noite fica mais nítido. Vou mostrar pra vocês. Ó, isso aqui, ó. É o futuro estúdio de gravação. Ficou bem bonito, mano. Mano, eu vou pintar, acho que algumas paredes aqui, não sei. Vou mexer algumas coisas. Eu sei que esse cantinho aqui vai ser o meu cantinho de gravar, mano. E provavelmente minha mãe vai gravar também, né? Porque minha mãe, ela tem um canal lá. E eu vou dar uma ajuda aí pra minha mãe pra ela postar uns vídeos, né, rapaziada? Então, já vai lá, procura o canal da minha mãe. Se não me engano, é Lídia 021. Lídia Moraes. Tem vídeo lá comigo no canal dela, tá? Minha mãe não posta stories meus no canal dela. Então, cuidado aí pra não se inscrever em canal fake da minha mãe, beleza? E olhando aqui do fundo, ó, olha o jeito que tá ficando, galera. Eu ainda não mexi aqui por conta do probleminha que tá tendo neste muro, tá ligado? Mas eu vou mexer também, né? Assim que normalizar. E olha, mano, tá ficando show. Fala aí, rapaziada. Tá ficando muito louco, mano. Você é louco, rapaziada? Que sonho que eu conquistei, mano. É sério. Tipo, eu achei que eu nunca nem ia ter uma casa, tá ligado? E conseguir presentear a minha mãe e meu pai com essa casa aqui é uma honra muito grande. É uma honra muito grande mesmo. Porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que veio lá de baixo. Eu sonhei muito tempo só em ter uma moto. Se eu tivesse uma moto pra mim na minha vida, já seria uma grande conquista. E olhar pra tudo isso aqui, saber que a gente conquistou e conseguiu presentear o meu pai e a minha mãe. Mano, isso é uma honra muito grande. Eu não vejo a hora disso aqui ficar pronto pra ter esse cantinho nosso e a gente poder aqui viver em família. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam da casa. O que vocês acharam de como tá indo. Eu vou tá lendo aí o comentário aí de todo mundo. Então, capricha. Se inscreve aqui no canal. Também tamo em rumo a 14 milhões de inscritos. Conto com a ajuda de vocês. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.